Alô, 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 sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do projeto Agora eu aprendo inglês. Se você já tá me vendo, se você já tá me ouvindo, coloca por favor aqui no nosso bate-papo, a gente tem o bate-papo? Quem tá no bate-papo, coloca no bate-papo por favor. Tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô vendo, tô ouvindo, né? Estou ouvindo, estou ouvindo, só pra eu saber que meu som está bom, que a minha imagem está boa, que está tudo correndo bem e vamos aí para a terceira aula. Tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô ouvindo, isso aí, boa noite pessoal, boa noite, boa noite. Hoje, terceira aula, opa, terceira aula oficial do projeto Agora eu aprendo inglês. Hoje, talvez a aula mais importante do evento, possivelmente a aula mais não, não. É, hoje é a aula mais importante do evento. Hoje vocês vão saber o que eu levei. Eu passei oito anos, os últimos oito anos da minha vida, não é marketing, é verdade, pesquisando métodos, técnicas, maneiras de aprender inglês de forma mais eficiente para que eu pudesse colocar isso no método Vergara e passar isso para todos vocês, através dessas lives, através dos meus cursos e tudo mais. E eu cheguei, tirei a música aqui, e depois desses oito anos eu cheguei numa conclusão. Foi bem engraçado, até começar essa live contando essa mini história para vocês, uma vez uma pessoa me perguntou, me perguntou assim, Mairo, na sua opinião, qual que é o fator essencial, o que que diferencia uma pessoa que fica fluente em inglês de uma pessoa que não fica? Se você pudesse falar assim, a coisa, né? Se você pudesse resumir em um elemento, qual que é o elemento essencial que faz a pessoa ficar fluente? E essa foi uma pergunta muito boa, porque eu comecei a pensar, pô, se eu tivesse que resumir em uma coisa só, o elemento principal, o que, o que, que nem eu coloquei aqui, ó, o que não pode faltar para uma pessoa ficar fluente em inglês, o que que seria, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, pensei, pensei durante muitos meses e tal, juntando com a minha experiência de muitos anos, muitos anos aprimorando o método, muitos anos nessa busca de fazer e criar um método cada vez melhor, e eu cheguei nesta resposta, neste elemento, e é isso que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Então, vá chegando aí, pegue um caderninho, uma água, tá aqui, na realidade eu tenho minha água, e eu tenho também o meu café, deixa eu tomar um cafezinho aqui, para esquentar, né? Ok? Vamos lá, tá? A galera tá chegando. Eu vou começar essa aula de hoje, então já vamos direto para o assunto. Eu vou começar essa aula de hoje, explicando para vocês, a primeira, assim, ó, uma das coisas essenciais, quando você vai aprender inglês, deixa eu arrumar meu teclado aqui, quando você vai aprender inglês, ó, agora é hora de prestar atenção, parece uma garrafa de café esse copo de água, né? Não, não é, é uma caneca gigante, ó, uma caneca gigante, ó, um canecão, um canecão. Existem dois elementos diferentes na hora de estudar inglês, não na hora de estudar, na hora de você aprender inglês. Quais são esses elementos? Prestem atenção. A gente tem o estudo, né? O que é o estudo? O estudo, o estudo, tá? É a aula de inglês, né? A aula de inglês, é estudo. A gente tem o cursinho de inglês que você faz, o cursinho online, o cursinho presencial. A gente tem, né, basicamente, vamos colocar aqui, é, o, 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 bunda na cadeira. O que é o bunda na cadeira? É a hora que você senta com a bunda na cadeira pra estudar, ok? Etc. Então, quando você tá fazendo a sua aula, né? Né? Vamos, vamos, tem galera que vai achar feio que eu escrevi bunda, então vamos, não, vou deixar, vou deixar assim mesmo, vou deixar assim mesmo, porque é o bunda na cadeira, né? Quando você senta pra estudar. Então, o que que acontece? Uma parte do seu aprendizado, uma parte do seu aprendizado vem daqui, da sua aula que você faz, do seu cursinho, né? Do seu momento de estudo, né? O bunda na cadeira que você sentou ali na sua casa pra estudar inglês. Tudo isso, a gente categoriza como estudo, ok? Estudo. Só que é o seguinte, o estudo, preste muita atenção no que eu vou falar agora, o estudo é somente 50% do processo, 50% do aprendizado, né? Se você só estudar inglês, sinto-lhe informar, mas você não vai aprender inglês. E aí você me pergunta, como assim, Mairo? Se eu sou, se eu estudar inglês, eu não vou aprender inglês? Ora, bolas! É só você lembrar das inúmeras pessoas que você conhece, ou até talvez seja o seu caso, de pessoas que estudaram inglês durante anos, o cara ficou 5 anos na escola sei lá qual estudando inglês e o inglês dele tá no nível básico, não aprendeu. Talvez tenha um amigo seu que estudou 8 anos de inglês em 3 escolas diferentes, não aprendeu. E assim por diante. Quem conhece alguma pessoa assim? Se você conhece, coloca aqui no bate-papo eu conheço, eu conheço. Porque tenho certeza que você já viu, inúmeras pessoas estudaram anos e anos e anos, e não é estudaram assim, ai, não se dedicou. Não, o cara estudava, o cara se dedicava, o cara ia na aula, fazia os exercícios, né? O cara passou 7 anos no curso sei lá qual e tá no inglês mais ou menos. Não é que não aprendeu nada, mas tá no mais ou menos, né? Tá no mais ou menos. Pois é. Por que que isso acontece? Porque só estudar não adianta. Estudo é 50% do processo. Aí você me pergunta, beleza, entendi, Maio. Estudar é só 50%. Mas então, além de estudar, o que que eu tenho que fazer? Você tem que fazer imersão, que são os outros 50% do processo. Então não basta só estudar inglês, você tem que também fazer a sua imersão em inglês. E aí você me pergunta, imersão? O que que é imersão, Maio? Imersão é fazer aqueles cursos que eu vou estudar em inglês em Boston, nos Estados Unidos? Não. Imersão não é ir para os Estados Unidos. Pode ser também. Imersão, se a gente for definir o que é imersão, a gente poderia categorizar imersão assim, ó. Imersão significa consumir, consumir conteúdos. Vamos diminuir o tamanho da letra aqui, né? Imersão significa consumir conteúdos em inglês, seja lendo ou ouvindo. Basicamente é isso, tá? Imersão é quando você está consumindo conteúdos em inglês, né? Em inglês. Seja lendo ou ouvindo. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Dá um exemplo aí. Coloca no chat aqui, por favor, pra mim. Galera, dá um exemplo de imersão, né? Agora que você sabe a definição, a definição é essa. Imersão é consumir um conteúdo em inglês, seja lendo ou ouvindo. Coloca no bate-papo aqui, quem está no bate-papo, um exemplo aí de que vocês consideram imersão. Não, jogar World of Warcraft não seria muito imersão, não, né? A não ser que tu estiver falando com os caras aqui. Ó, a galera começou a colocar aqui. Podcasts, né? Podcasts tá na moda, né? O podcast. Podcasts, né? Cats não, podcasts não. Podcasts, né? Escutar. Escutar podcast. O que mais? Vamos ver. Vamos ver. Escutar rádio. Escutar rádio. Não tem muita gente que escuta rádio não, né? Assistir filmes. O que mais vocês colocaram? Vamos colocar aqui, ó. Assistir palestras em inglês. Assistir séries, tá? Aqui entra também ler livros, tá? Aí seria uma imersão escrita. Embora aqui a gente vai falar mais de imersão oral, né? De ouvir o inglês. Ler livros também a gente entra aí numa imersão escrita. Uma certa forma de imersão, tá? Jogos em inglês depende do jogo, tá? Vou colocar aqui. Jogos em inglês, né? Desde que contenham muitos diálogos em áudio barra texto, tá? Não adianta você jogar Fortnite e achar que você tá fazendo imersão em inglês. A não ser que você estiver jogando Fortnite, né? E falando com pessoas, sei lá, no Discord, no Discord que a gente fala hoje em dia, tá? Em inglês. Agora, se você tá jogando, sei lá, o Final Fantasy VII, o remake, e aí tá lendo lá os diálogos em inglês e os personagens só falam em inglês. É um jogo que tem muito inglês, né? Ou você vai jogar o God of War, o novo God of War, e você bota tudo em inglês, menu em inglês, o cara, o Kratos lá falando em inglês, o filho dele lá, o Atreus, né? Quem jogou o God of War? O novo, né? Tem o Kratos e o Atreus. É o Mateus, né? É o Carlos e... Eu jogava aqui em casa e é o Kratos e o Atreus. Só quem jogou esse jogo vai entender a piada. Mas a gente ficava sentado no sofá e falando que era o Carlos e o Mateus. E, velho, eu dava risada... Eu e minha esposa dava risada, tipo, da nossa piada idiota, nós mesmos. É, assistir o UFC, se for com a narração internacional, também é assistir... Então, o que que acontece, né? Imersão é qualquer coisa que você esteja, né? Qualquer forma de consumo de conteúdo em inglês. E a gente tem uma analogia que a gente gosta... O que foi? O que tá acontecendo? É meu gato que quer sair do quarto. Pera aí, vou tirar ele. Só um minuto, um minuto. Vamos lá, vamos lá. Eu sabia, eu sabia. Tchau. Pronto, pronto, tá? Vou tirar o gato, vou tirar o gato. Então, o que acontece? O que acontece? A gente tem uma analogia dentro do método Vergara. Assim, o gato, ele fica dormindo aqui. Tem uma caixa aqui, vocês não conseguem ver a caixa. Ele fica dormindo em cima da caixa. E aí, uma hora, ele acorda. Deve ser quando eu começo a live, né? Porque daí eu começo a falar muito. Aí, eu começo a falar sem parar. Ele deve acordar e pensar que, porra, esse humano aí falando, me enchendo o saco, né? Aí, ele vem aqui, senta do meu lado, olha pra mim assim e dá aquele... Aí, eu já sei que o meu é abre a porta, eu infeliz, pra eu sair. Então, no método Vergara, a gente gosta de chamar a imersão de mar. Por que a gente gosta de chamar a imersão de mar? Porque é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Imagina que você quer aprender a nadar. Nadar, natação. E você quer aprender a nadar no mar, tá ligado? Mas imagina que você não sabe nadar. Imagina essa história na tua cabeça. Tu quer nadar, tu quer aprender a nadar no mar, no marzão. Vamos pegar uma foto do mar aqui, ó. Vamos pegar uma foto do mar aqui. Mar. Tá, né? Uma imagem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é. Essa é boa, hein? Essa é boa. Aqui, ó. Tu quer aprender a nadar aqui, ó. Tá vendo aqui? Não, eu quero a foto... Pera aí. Só a imagem eu quero. Cadê? Aqui. Tu quer aprender a nadar, mas tu quer aprender a nadar aqui, ó. No marzão. Esse é o objetivo da tua vida. Mas tu nunca aprendeu a nem nadar. Tu não sabe nadar, tá ligado? E aí, o que que tu vai fazer? Se tu não sabe nadar, tu tem que treinar, né? Tem que aprender natação. E aí, quando você vai aprender natação? Onde que você vai aprender natação? Né? Na piscina. Obviamente, né? Na piscina. Então, você vai ir na piscina. Vou pegar uma piscina aqui. Imagens. Ok. Vamos pegar uma piscininha nice aqui. Sai daqui. Aqui, ó. Essa piscininha aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Não, essa aqui. Essa aqui tá bonita. Essa aqui tá bonita. Aqui. Que piscina de caixa d'água, velho. Volta aqui, piscina. Pera aí. Piscina. Piscina. Eu quero botar só a imagem aqui. Então, aqui, ó. Quando você vai aprender a nadar, você vai aprender a nadar aqui, ó. Nessa piscininha. Por quê? Pros iniciantes, né? Não é? Você não vai direto pro mar aqui. Você vai pra piscina. Por quê? Porque, cara, piscina, aguinha clarinha, aguinha tem o cloro ali, né? Fica bem limpinha, não tem onda. Se você for meio burguês, piscina aquecida e assim por diante, né? Então, você começa aqui na zona de conforto, né? A piscina, quando você vai estudar inglês, quando você vai estudar inglês, a piscina é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? O estudo. O estudo é a piscina. Aulinha de inglês, cursinho de inglês. Tu tá sentado ali com o teu livrinho, tá ali, né? Será que eu tenho um livro de inglês didático aqui? Ah, devo ter, mas não tá... Não tá à mãos aqui. Vou pegar qualquer livro aqui. Tem um livro do Game of Thrones aqui, né? Então, você pega o seu livrinho de inglês, você tá ali estudando, dá pra parar, dá pra olhar, dá pra dar pause na aula, anotar o que o professor falou, né? Tudo isso aqui, piscininha, né? É o treinamento. Você tá aqui, ó. Você tá na piscininha. Só que qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é aqui, ó, nadar no mar, né? Só que o mar, pô, o mar é gelado, tem o sal na água, o solzão batendo na sua cabeça, tem correnteza, tem onda, não dá pra pular no mar direto, senão você se afoga, tá ligado? Tem que treinar na piscininha. Agora, a piscininha, como eu disse, é o estudo. O que que é o mar? Sabe o que que é o mar? O mar é quando você viaja pros Estados Unidos, pro Texas, e tem que falar inglês com o americano do Texas no telefone, sem sinal. O mar é quando você liga no Netflix e bota um seriado lá pra ver em inglês, sem legenda, e os malucos falam rápido pra caramba. Vocês querem ver o que que é o mar? Não, eu vou dar um exemplo melhor, ó. Vou dar um exemplo melhor. Eu vou fazer, ó, eu vou fazer uma coisa interativa com vocês aqui, pra vocês entenderem a fundo o que que é o mar, tá? Eu vou fazer uma pesquisa, a pesquisa vai aparecer no bate-papo. Vou até botar o bate-papo na tela aqui, ó. Vou botar o bate-papo na tela, olha só. Saca só isso aqui, vai ser a aula mais interativa da semana. Eu falei que essa é a melhor aula da semana. Eu vou fazer uma pesquisa pra quem tá no bate-papo, tá? Inclusive, pra falar no bate-papo, tanto no computador, no celular, é só se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, libera o bate-papo pra você, depois de um minuto, tá? A pesquisa é, você entende inglês, mas não consegue falar? Vão ser duas pesquisas, essa é a primeira, ó. Olha a pergunta, olha a pergunta aqui, olha a pergunta aqui, né? Por que que tá escrito... Isso aqui é uma mensagem que eu mandei pra alguém e anotei aqui. Mudança, tranquilo. Não tem problema, ignora essa mensagem, tá? Então aqui, ó, a pergunta que eu vou fazer vai ser essa, ó, pra vocês aí do bate-papo. Você entende inglês, mas não consegue falar? Aí eu vou colocar aqui, entendo, mas não falo, né? E essa é a opção 1. Opção 2. Não entendo e também não falo. Beleza, ó, vou colocar aqui, ó. Lê bem antes de responder, tá? Tem a opção 1, entendo, mas não falo. Opção 2, não entendo e também não falo muito, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos ver a resposta de vocês, tá? E aí nós vamos fazer um teste aqui do mar ao vivo, vai ser muito legal. Vai lá, galera, vota na pesquisa. Vai ser rapidinho, não vai durar muito, não. Vai votando aí, ó, começou a votação. Começou a votação, vamos ver quantos votos, 200 votos. Tá, eu preciso de 400 votos, moçada, pelo menos, mais votos. Mais, 800, dá, já deu, tá. Beleza. Oito, vamos um pouquinho mais, mil votos, mil votos, mil votos, mil. Pra ser estatisticamente relevante tem que ser mil votos, tá aí. Beleza, temos aqui mil votos. Vamos pegar o resultado aqui de mil votos. O resultado de mil votos foi, ó, tá aqui na tela. Vou anotar aqui embaixo, peraí, vou anotar aqui embaixo. O resultado foi, 40% entende, mas não fala, entende. 40% entende, mas não fala, né? Na realidade, 39%. 61% não entende e não fala. Beleza. Beleza. Anota aí. Não, voltou pra 40, vou deixar 40. 40%, 40% de vocês, ou seja, a cada 10 pessoas aqui, 4, a cada 10 de vocês, 4 entende o inglês, mas não consegue falar. Beleza? A gente tem 4.600 online, né? Quanto que dá isso aí? Quanto que dá 40% de 10%? Seriam 400, né? Aí daria 800, 1.600. Então deve ter uns 1.500 aqui que entende inglês, mas não fala. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o teste, a gente vai no YouTube, a gente vai colocar aqui CNN English, nós vamos entrar na CNN, um canal de notícias aqui, e nós vamos botar um vídeo em inglês aqui, né? E aí o que que acontece? Eu vou colocar esse vídeo, e aí eu vou fazer outra pesquisa, tá? Então essa pesquisa eu vou encerrar, e aí eu vou colocar, a pesquisa vai ser assim. Você entendeu tranquilamente o que estava sendo dito no vídeo? Então eu vou colocar um vídeo aqui, e você vai me responder, sim, entendi tranquilamente, não, boiei, né? E aí você vai me responder, só pra gente ver, tá? Você vai bater. Eu vou colocar o vídeo aqui, e aí depois eu vou colocar a pesquisa, tá? E aí a gente vai ver, tipo assim, não é entender assim, ah, ele tá falando sobre sei lá o quê, não. Você tem que entender o vídeo aqui, você não tá entendendo eu falando português? Então você vai ver o vídeo aqui, e você vai ver se você entende o vídeo, igual você entende eu falando português. Beleza? Vamos lá. Nem sei que vídeo, botei um negócio aleatório aqui, isso aqui não é planejado, tá ligado? Eu escrevi aqui, né? Vamos ver aqui se esse vídeo serve. De um lado, tem gente que não quer... Não, propaganda eu não quero. Entendi, vamos passar a propaganda aqui. Tem gente que tem milhas, mas não usa... Nas milhas, não quero milhas. Ó, eu vou colocar de novo, tá? Caso foi muito abrupto, vou colocar de novo. Bem, só o começo. Beleza, agora eu vou mandar a pesquisa. E eu quero que você responda com sinceridade, não vai mentir. Coloca na pesquisa, se você entendeu tranquilo, de boa, tranquilo, entendi tranquilo. Eu vejo isso aqui igual eu vejo a live do Mairo. Aperta no eu entendi tranquilo. Se você boiou, aperta no boiei. Sinceridade, hein? Eu quero... Eu quero sinceridade. Eu quero sinceridade. Tá? Sinceridade. Mil votos. Seis por cento de entendi. Noventa e quatro. Sete por cento de entendi. Ué, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa acontecendo. Não era quarenta por cento das pessoas que entendem inglês, mas não conseguem falar? Se... Pensa bem. Se quarenta por cento de vocês me falou que entendem inglês, mas não fala, por que que não foi quarenta por cento de vocês que entendeu o vídeo aqui em inglês? O que que aconteceu? Por que que agora... Cadê? Cadê? Voltou. Por que que agora foi sete por cento... Sete por cento entendeu e noventa e três por cento não entendeu? Uh, uh, what's happening, guys? What just happened here? Can you explain? Can you explain it to me, please? Porque, tá vendo? Teve uma desincronização aqui entre o negócio. Então, qual que é a moral aqui? Qual que é a moral? Isso aqui, moçada. Isso aqui. Vou tocar de novo, ó. Isso aqui. Sabe o que que é isso aqui? É isso aqui, ó. É isso aqui. É o mar. Isto é o marzão. Isto é a imersão. Isto é o inglês de verdade. Isso aqui, ó, que vocês ficam fazendo, aulinha, cursinho, o livrinho de inglês, isso aqui é piscininha, meu amigo. Piscininha. Agora, quando tu vai pros Estados Unidos, quando tu acha que tu vai arrumar um emprego, ah, vou aprender inglês pra arrumar um emprego melhor. Tu acha que o cara, cadê? Até perdi o negócio aqui. Cadê? Sumiu, velho. Peraí, cadê? Onde é que tava? Tu acha que tu vai arrumar um emprego melhor? Tu vai chegar lá na entrevista de emprego? A entrevista de emprego é assim, meu filho. Os caras vão querer que tu atenda o telefone e fale com essa aqui, ó, com essa mulher aqui. Tu vai ter que falar com ela. Essa é a realidade de saber inglês. E aí você me pergunta assim, e eu não tô falando isso pra te desmotivar. Eu tô falando, não é pra desmotivar vocês, tá? É pra mostrar pra vocês o caminho que vocês têm que seguir. Vai tudo fazer sentido. Talvez você pergunte, não, Mário, mas ela fala muito rápido. Não dá pra entender. Não. Tem gente que entendeu. Porque dá pra entender. Quer ver, ó? Se você tocar aqui, ó. Sabe como é que mede o entendimento? É só você ver se você consegue, é, dizer exatamente tudo que ela tá falando. Tipo assim, ó. Ela falou, Ó, deixa eu voltar aqui, ó. É, eram uns caras da lei que ela falou. Eu tô esquecendo só o que ela falou, mas, ó. Lawmakers answering questions about investments about investments in Russia and the high gas prices here at home. Ou seja, eu consigo entender exatamente todas. Me dá uma caneta e eu anoto tudo que ela tá falando. E eu não tô falando isso pra me achar aqui, pra me mostrar na live. Mas eu tô mostrando o que que significa realmente entender. É isso que é entender. É você pegar uma caneta e anotar tudo que a pessoa tá falando. Então, isso é o mar, tá? Demonstração ao vivo aqui do que que é o mar em inglês. Isso é o mar em inglês. E qual que é a moral da história? Pra aprender a nadar no mar, se você quiser nadar no marzão, não adianta ficar só na piscininha, ó. Momento filosófico mais importante da aula de hoje. Se você quiser aprender a nadar no mar, entender a mulher da CNN ali, quer saber inglês de verdade, não adianta ficar só na piscininha. Não adianta ficar só estudando inglês. Você vai ter, meu amigo, que pular no mar, te atira no mar. Ou seja, você vai ter que começar a fazer imersão em inglês. Vai ter que começar a escutar podcast, vai ter que escutar rádio, vai ter que ver filme, vai ter que ter palestra, vai ter que assistir série, vai ter que ler livro, vai ter que jogar em inglês, vai ter que fazer coisa em inglês. E aí, você me pergunta, Mairo, como que eu vou ver filme em inglês se eu não entendo em inglês? Como que eu vou ver uma palestra em inglês se eu não entendo em inglês? Como que eu vou ver um seriado em inglês se eu não entendo em inglês? Seu arigó, é justamente porque você não entende filme, podcast, rádio, série, não consegue ler um livro? É justamente por isso que você tem que ver. Você vai ter que escutar podcast, ver rádio, filme, palestra, você vai ter que ficar imerso no inglês justamente porque você não entende o inglês. Porque se você já entendesse pra que você ia ficar imerso? Não tem sentido nenhum. Você vai ter que fazer a imersão. Toda pessoa que é fluente em inglês fez imersão. Puxa na sua cabeça os seus amigos fluentes. Você vai ver, o cara que era seu amiguinho na escola e ficou fluente? Além de ir na escola, esse é o caso clássico. Caso clássico. Na escola de inglês, quem que aprende? É o aluno que, além dele ficar na escola estudando, na casa dele, ele assiste filme, ele assiste seriado, ele lê livro, joga videogame, fala inglês com os caras do videogame em inglês, escuta podcast. A pessoa que faz um monte de coisa em inglês, além de estudar, fica fluente. ou a pessoa que vai morar nos Estados Unidos. Por que a pessoa que vai morar nos Estados Unidos, muitas delas, não todas, mas muitas ficam fluente, porque nos Estados Unidos, provavelmente, além de estudar, a pessoa vai morar nos Estados Unidos, aí ela estuda inglês, quando ela vai na padaria, o padeiro fala o quê? Inglês. Vai na farmácia, o farmacêutico lá fala o quê? Inglês. Liga a TV? Inglês. Anda na rua, o vizinho fala inglês. Ou seja, a pessoa naturalmente acaba fazendo uma imersão. Ou pessoas, tipo eu, como é que eu aprendi em inglês? Grande parte do meu aprendizado de inglês era porque desde a adolescência eu fazia um monte de coisa em inglês. Eu via desenho japonês com legenda em inglês. Eu jogava videogame em inglês. Eu lia sites em inglês. Eu sempre fiz um monte de coisa em inglês. Mais do que estudar. Porque, inclusive, você pode fazer aqui, se você fizer 30% de estudo, preste atenção nisso, uma coisa filosófica, profunda. Se você estudar 30% e passar 70% do tempo fazendo imersão, você vai aprender do mesmo jeito. Moral da história. A imersão é o grande, o mar, né? O mar. Então, quando a gente fala mar, tá? A gente quer dizer imersão. A imersão é o grande diferencial de uma pessoa fluente e de uma pessoa não fluente. Todas as pessoas, todas com... Toda. Mas toda assim, ó. Não é um todas. Não é um todas pequeno. É um todas assim, ó. Todas. É um todas gigante, velho. Todas as pessoas fluentes, que ficaram fluentes em inglês, fizeram imersão. Não existe o cara que só estudou. Tem gente até, Tassiana, minha amiga, ninguém ia falar, que acha que só estudou. Mas não tem. Todo mundo, né? Tem gente que não percebe que fazia imersão. Eu tinha uma outra colega na faculdade que falava assim, ah, eu estudo muito em inglês, eu fiquei fluente em inglês, porque eu estudei muito em inglês. Só que aí, de vez em quando, ela falava assim, ah, e outra coisa que eu fiz, além de estudar em inglês, é que eu era viciada em Friends, o seriado, né? Friends deve ter uns 400 episódios. Ela falou assim, eu já vi Friends inteiro, os 400 episódios, eu já vi umas 5 vezes. Ou seja, a pessoa viu tipo 3 mil episódios de Friends, além de estudar. Tu acha que ela ficou fluente porque ela estudou? Não, estudar foi só um complemento. A pessoa ficou fluente porque ela viu 3 mil episódios de Friends, né? Então, se você tirar isso aqui, deixar só o estudo, você não vai aprender nunca. Este é o grande segredo. Só que daí, aí vem, ó, Antônio. Antônio Guimarães, é nóis. Antônio já fez a pergunta que eu sei que vai vir na cabeça de vocês agora. Mas como que eu faço? O Antônio perguntou, eu assisto com legenda, sem legenda, né? A pergunta que você tem que fazer agora, se você tem dois neurônios, com certeza, ou agora, ou alguma hora, você vai pensar na pergunta, a pergunta é o seguinte, a pergunta natural agora seria, peraí, vamos tirar isso aqui. A pergunta natural é, beleza, Mayra, eu entendi que além de estudar, eu tenho que fazer imersão, né? Agora a pergunta é, como fazer a imersão? Como é que eu faço? Como é que eu faço a imersão em inglês? E aqui, e aqui que vem o segredo. Qual que é o segredo para você fazer imersão em inglês? Você faz assim, você vai lá no Netflix, bota um filme sem legenda e fica vendo? Desde o começo? Não, né? Se você chegar lá no Netflix, você não sabe nada de inglês, bota lá um filme sem legenda, você não vai entender nada, daqui a 15 minutos você vai desistir. Então, um dos segredos aí para você fazer a imersão, é você dividir esta imersão em vários níveis. Eu vou passar 5 níveis aqui. Vou chamar isso aqui de níveis de dificuldade para fazer imersão em inglês. Vamos lá. Vou passar 5 níveis para você começar no nível 1 e daí ir aumentando os níveis aos poucos. Da imersão, não no estudo, tá? Mineração de sentenças também é imersão? Perguntou. Pode até ser, mas é mais estudo, tá? Eu não contaria como imersão. Eu contaria texto com áudio, mineração como estudo, a hora que você faz o texto com áudio, a hora que você faz a mineração, um estudo, a hora que você faz a aula do seu... Assim, texto com áudio, que a gente aprendeu segunda-feira, mineração, que a gente aprendeu ontem, terça-feira, estudos que você faz aí, aula minha que você vê nas aulas que a gente tem, que vai ter semana que vem, é todo dia de graça, a aula do meu curso online, quem faz o meu curso online, a aula de qualquer outro curso online que você faz, é tudo estudo, tá? Imersão é o seguinte, vamos lá, nível 1, nível 1, qual que é o nível 1 da imersão? O nível 1, deixa eu pegar aqui para não esquecer certinho, o nível 1, é você fazer imersão, e aqui eu vou falar principalmente de imersão em áudio, imersão ouvindo, que é o mais importante, ouvir, deixa a leitura para depois, porque ouvir é o mais importante para desenvolver o seu inglês como um todo, é você fazer imersão, vamos colocar aqui, imersão com áudios de textos que você já estudou, este é o nível 1, ok? Nível 1, é você pegar o áudio de um texto em inglês que você já estudou, então aqui, quem viu a aula de segunda-feira, a primeira aula aqui do projeto, está ligado na técnica de estudo de textos com áudio, quem acompanha minhas lives diárias, que vai voltar semana que vem, também sabe o que é texto com áudio, se você não sabe, começa a acompanhar minhas lives aqui que você vai aprender, ou volta e vê a aula de segunda-feira que está disponível aqui no canal, pega o áudio de um texto que você já estudou, então você pegou um texto em inglês, você estudou esse texto, esse texto tem um áudio, conforme eu já expliquei em outras aulas, e aí você pega e fica escutando esse áudio, que vai ser relativamente fácil de você entender. Muitos de vocês devem ter feito, né? Assistiram a aula de segunda-feira e passaram a segunda inteira lá escutando o texto do Jack Hannaford. Com certeza, muitos de vocês fizeram isso, tá? Então, é o primeiro tipo de imersão. É tipo assim, você estudou a sua aula de texto com áudio, sua aula de gramática, sua aula de phrasal verbs, e aí você pega os áudios que você estudou e aí você bota ali pra tocar. Tá lavando a louça? Fica escutando seus áudios em inglês. Tá dirigindo? Escuta áudios em inglês de coisas que você já... Rafael Almeida falou, escutei 20 vezes. Pois é, Rafael, essas 20 vezes que você escutou o texto é uma forma de imersão. A conversação é uma forma de imersão? Sim, principalmente se você fizer com falantes nativos. E aí você tá fazendo imersão quando você tá ouvindo a pessoa falar. Conversação com o nativo, principalmente, é imersão e prática de fala ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando o cara tá falando, você tá ouvindo. Imersão, ouvindo o inglês nativo. Quando você tá falando, você tá praticando a sua fala. Então você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então tá, isso aqui é o nível 1, é o mais fácil, é o que vocês vão começar. E aí você vê que as técnicas começam a juntar aqui, né? A técnica de segunda-feira de texto com áudio, ela é uma forma de estudo, é uma forma de estudo que irá proporcionar áudios para você fazer a imersão de nível 1, ok? Aí depois, você pode migrar para a imersão de nível 2. Qual que é a imersão de nível 2? É a imersão com áudios, com áudios é... Vamos colocar... Espera um pouquinho, deixa eu fazer assim. Aqui. Não, aqui. Imersão com áudios facilitados em inglês. O que que são áudios facilitados em inglês? Vou mostrar para você. Tem alguns canais, alguns áudios, ó. O melhor... Não, música não. Galera, pode ser com música? Não. Para você treinar o seu ouvido em inglês, é essencial que você... Assim, não é que música é ruim, não serve para nada. Serve. Música é bom para aprender vocabulário, você pegar uma letra, você... Música também serve, tá? Você pode estudar a letra da música, pode fazer mineração de sentenças com a letra da música, pode escutar a música para ouvir ali o jeito que fala, pode, mas não pode ser só música. Você não pode se enganar. Ó, vou passar o dia inteiro escutando música em inglês e vou... Tô fazendo imersão em inglês. Não, não, porque daí você nem presta atenção mais na música. Música tem que ser um pouquinho só, mas uma motivação. Você tem que escutar a gente falando em inglês. Porque se fosse... Se música, se só escutar música funcionasse, nós ia ter um monte de gente fluente, pessoa que cresceu escutando música em inglês e nunca aprendeu em inglês. Então, tem que ouvir gente falando em inglês, tá? Não cantando, falando. Mas voltando aqui ao nível 2. O que são áudios facilitados? Áudios facilitados são... Tem bastante no YouTube, alguns canais. Por exemplo, se você procurar no YouTube isso aqui, anota aí depois para você procurar AJ Hoag. Procura isso aqui no YouTube, AJ Hoag. O que é o AJ Hoag? O AJ Hoag é um cara, um professor muito das antigas. Travou aqui? Não estou conseguindo pesquisar. Se você pesquisar AJ Hoag no YouTube, é um exemplo, tá? Você vai encontrar esse canal aqui, desse cara aqui, tá vendo? Esse maluco de terno aqui? É o AJ Hoag. Ele tem um canal para ensinar em inglês que tem uns vídeos aqui, tipo... Olha aqui, vou mostrar para vocês ele falando. São uns vídeos, esse vídeo tem uma hora de duração, por exemplo, onde ele fala o inglês mais cadenciado, mais... Aquele inglês que o professor... Sabe quando o professor if I start speaking English like really slowly and I speak English with you guys and I try to do the lesson only in English, I'm pretty sure you guys are going to understand me. Sabe quando se eu falar assim? Fica bem tranquilo de entender. É igual se eu falasse assim em português. Pois é, é mais ou menos assim. Não, ele não é um acadêmico, não, ele é um professor de inglês foda, tá ligado? Então tem vários vídeos dele, uns vídeos bem antigos. Ele fala inglês, né? Tipo aqui, ó, lá. Não é o nível mais fácil, né? Mas é um nível que é uma pronúncia assim... Ele fala o inglês facilitado, né? Se tiver legenda em inglês, vamos ver se tem legenda aqui, você pode até botar a legenda automática aqui no YouTube, ó, legendas... Você pode até ligar a legenda automática aqui do YouTube e assistir com áudio em inglês, legenda em inglês. E não é o único, tá? Tem outros canais aí, com certeza talvez vocês conheçam vários canais. Parece um padre, né? Mas ele não é um padre não, tá? Ele é um professor muito top. Não é o único canal que eu recomendo. Fala um canal de inglês aí que a pessoa... Fala pra mim aí. Fala aí, vocês devem saber. Algum canal de inglês aí que a pessoa fala devagar, né? Tem umas aulas de inglês. Vamos colocar aqui. English... English Lessons. Vamos ver. Tem uns... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu já vi esse aqui. Getting from here to there. It's been a long... Ó, tá vendo? Very fast. É um professor de inglês. Ah, Tiffany, né? Teacher Tiffany. É. Teacher Tiffany. Bastante a gente recomenda. Teacher Tiffany. Vamos ver aqui. Teacher Tiffany. Esse aqui também tem. Tem, ó. Essa aqui. Teacher Tiffany, ó. Tá vendo? Teacher. I have a doubt is right. Fique fluente em seis meses com o curso. Cuidado pra não cair na propaganda do curso inglês fluente em seis meses. Não é por causa... Eu não falei isso porque eu ouvi essa propaganda aqui. Não é por causa disso. Mas é só... É só um... Não tem nada a ver com essa propaganda. É só um toque pra você não... Não achar que você vai ficar fluente em um ano com o curso secreto da montanha. É? Ó, Tiffany... Moral da história. Moral da história com tudo isso, tá? Tem professores... Tem professores... Que falam o inglês mais cadenciado, mais fácil de entender. Você pode... Esse é o nível dois, tá? É você assistir aqui vídeos, fazer imersão com vídeos, com aulas de conteúdos não tão difíceis assim, né? A galera falou assim, isso direto e tudo mais, né? A negona mais brava do inglês. Pois é, né? É um canal que, tipo assim, é em inglês, mas é feito pra quem aprende inglês. Então o professor fala um pouco mais devagar, né? Esse é o nível dois. Então vamos supor assim, ó. Se você passar uns... Uns três meses fazendo texto com áudio e mineração, você consegue ir pro nível dois, né? Você não vai ficar fluente em três meses, nem em seis meses, nem em dez meses. Mas se você ficar aqui uns três meses texto com áudio e mineração no nível um, aí você já consegue, né? O cara que sabia nada de inglês. Olha que louco. O cara não sabia nada de inglês. Ele passa três meses. Texto com áudio e mineração. Texto com áudio e mineração. Daí, daqui a pouco ele tá vendo os vídeos da Tiffany, né? Ou daqueles outros lá que eu mostrei, né? Ou do Luca Lampariello. Muito bem, Isabela. Vê os vídeos do Luca Lampariello, Poligota. Então você tem que achar uns conteúdos, assim, que o inglês é fácil de entender. E aí você começa... Você começa... Né? Você começa a fazer imersão com esses conteúdos fáceis, tá? E você não precisa migrar 100% de um pra outro. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Esse é o nível dois. Vamos pro nível três. Nível três. Qual que é o nível três? Vou mudar as cores aqui pra ficar bem legal. Nível três, tá? Nível três seriam... Eu vou colocar aqui vídeos no YouTube. Vídeos no YouTube. Vamos colocar... Eu vou colocar vídeos no YouTube ou palestras. Vou colocar vídeos no YouTube. Pera aí. Vídeos no YouTube. Ou palestras com legendas. Aqui é com... Vídeos no YouTube com legendas. Legendas ou palestras com legendas. E claro, não é só isso. Dá pra variar, tá? Não é exclusivamente isso. Mas é pra você ter uma ideia do conteúdo, tá? Aqui, no nível três, você já começa a consumir conteúdo que não é um vídeo que foi feito pra você aprender inglês. Não é o vídeo da Teacher Tiffany que ela fala assim mais devagar. Não. É vídeos do seu interesse. Então... Ah, vamos pegar aqui. Vamos supor... Vamos entrar no YouTube de novo aqui. Fala um interesse de vocês aí. Fala aí. Fala... Bota no chat aqui algo do seu interesse. Que não tem nada a ver com inglês. Coloca no chat aí algo do seu interesse. Fortnite? Ah, eu quero pegar um... Poker. Poker. Beleza. Vou pegar poker. Poker não precisa nem traduzir, né? Porque poker é poker, né? Então, vamos colocar aqui... Vamos pensar assim, ó. Poker. Você gosta de jogar poker, sabe? Poker. Jogo de carta? Poker. Então, vamos supor que você vai no YouTube e você vai pesquisar assim... Dicas de poker. Beleza? Vamos supor que o seu interesse é poker. Vamos supor. E você quer ver vídeos com dicas de como jogar poker. O que você vai fazer? Anota aí. Você vai... Primeiro... Você tem que saber escrever. Vamos supor que é o seguinte, ó. Você quer ver vídeos sobre dicas de como jogar poker. Beleza? É isso que você quer saber. Você tem que procurar isso no YouTube. Mas você tem que procurar isso no YouTube em inglês. Não adianta procurar em português. Então, o que eu recomendo? Se você não sabe escrever dicas de como jogar poker em inglês... Cara, literalmente, vai no Google Tradutor e bota lá. Dicas de como jogar poker. E aí vai sair, ó. Tips on how to play poker. Beleza. Você já sabe como pesquisar o seu assunto que você gosta em inglês, né? Ah, eu não gosto de poker. Eu quero dicas de viagem. Aqui, ó. A Luciana falou, quero dicas de... A Lúcia falou, quero dicas de viagem. Procura lá. Dicas de viagem. Travel tips. E assim. Mas vamos ficar no poker aqui, tá? Que foi o primeiro que a gente pegou. Era dicas de como jogar poker, né? Aí você pega aqui o termo em inglês, né? Pega aqui o inglês, pega aqui o inglês. Vai no Yutoba, né? Yutubão. E pesquisa. Tips on how to play poker. Bam! Faz a pesquisa. E aí, olha que maravilha. How to play poker. Five quick tips to win a lot more money at poker. Top reasons you're losing at poker. Pô, esse cara aqui é famoso, né? No poker, né? Daniel Nagro, Nagru. Esse cara é bem famoso. Six ways to improve at poker instantly. Então, vai sair um monte de vídeos sobre poker em inglês. Só que daí tem mais uma dica. Tem mais uma dica. Quando sair os vídeos aqui que você pesquisou em inglês, na grana, é assim que fala? O que você vai fazer? Presta atenção, hein? Presta atenção. Você pesquisou aqui o seu assunto que você gosta. Depois de pesquisar... Tá vendo aqui, ó? Filtros. Tá vendo filtros? Você vai clicar no filtros. Clicou no filtros. Você vai vir aqui, ó, em... Onde que é mesmo? Deixa eu achar. Características. Legendas. Vou fazer de novo, ó. Você faz a pesquisa sobre o assunto que você quer, né? Faz a pesquisa. Faz a pesquisa sobre o assunto que você quer. Vai sair os vídeos tudo em inglês, porque você fez a pesquisa em inglês, que nem eu te ensinei, né? Você vai clicar no filtros. Características e vai clicar em legendas. Clica. E aí ele vai mostrar só vídeo que tem legenda. Então, por exemplo, tem esse vídeo aqui, ó. How to play poker. Clica nele. Espera passar a propaganda. Vamos lá. Vai passar a propaganda. Passou a propaganda. Tá aqui o vídeo. Aí, aqui, tem esse botãozinho aqui, ó. Aqui tem essa engrenagem. Legendas em inglês. Pronto. Você tem um vídeo, saca só. Você tem um vídeo de um assunto do seu interesse em inglês com legenda em inglês. Mas, veja que não é um vídeo de um professor falando devagar. Não, é um vídeo normal. É um vídeo que ele foi feito pra gente que fala em inglês, né? É um vídeo normal pra quem fala em inglês e sobre um assunto do seu interesse, né? Badminton. Não, não vou botar badminton, né? Dicas de viagem. Se eu quisesse dicas de viagem, eu podia vir aqui, ó. Dicas de viagem. Aí eu descubro que dica de viagens é travel tips, né? Aí clica aqui. Ô, Madson, para de falar besteira, Madson. Meu Deus. Aí valeu. Valeu, moderação. Madson, para de trolar, Madson. Não vou colocar isso aqui aqui na meio da aula, né? Mas eu sou seu amigo, Madson. Eu sou seu amigo, né? Então você pega aqui dicas de inglês, vai no YouTube, de inglês não, de viagem, pesquisa. Vai sair, ó. Top 10 tech travel tips. How to travel solo. Must know tips before. Um monte de dica de viagem. Em inglês. Meteu o filtro. Legenda. Bam! Né? Um monte de vídeo. Aqui, ó. Dica de viagem. Vídeo em inglês. Ó, ó. Ó, a mulher falando em inglês, ó. Vou botar um. Ó. Áudio em inglês, legenda em inglês, né? Isso aqui é o nível 3. Esse nível é muito massa, velho. Porque nesse nível aqui, você começa a ver coisa do seu interesse. E você precisa... Gente, voltando só pra recapitular o início da aula aqui. Se você só estudar, se você só vê a live do Vergara, se você só faz o curso... Embora no nosso curso, uma das tarefas do curso é fazer mar, né? É fazer imersão. No curso, você é obrigado a fazer imersão. Mas a moral é assim, ó. Se você só estuda e não consome conteúdos do seu interesse, você nunca vai aprender inglês. Anota aí! Se você não consome conteúdos do seu interesse em inglês todo santo dia, além de estudar, você nunca vai aprender inglês. Mas se você quer aprender inglês de verdade, escute o que eu tô falando, porque eu não sou um vendedor de sonho. Eu não vendo a fluência fácil em seis meses, em um ano. Eu não sou gringo, lourinho de olho azul. Mas eu falo a verdade pra você do caminho pra você aprender inglês. Você tem que estudar, mas o estudo é o complemento pro real aprendizado, que é na imersão. Você tem que achar. Você tem que entrar no YouTubão e começar a encontrar os caras. Não, pode ser outras coisas. Palestra, né? Que a gente tava falando. Vai no TED. É TED.com? Ó. TED.com. Eu tava falando de palestra também, né? Você pode ir no TED.com. TED.com. Um site só de palestra em inglês. Esse site é maravilhoso. Você vem aqui, ó. Você pega aqui. Tem uma palestra aqui, ó. Sei lá, qualquer uma. Vamos pegar aqui. Uma palestra em inglês aqui. Você vem aqui, você pode ver. Tem até a transcrição da palestra. Você pode... Esse site, na realidade, além de ser palestra, é uma forma de texto com áudio. Porque você pode ver o vídeo. Ver o que foi falado. Enfim. Tem legenda. Tem várias línguas, tá? Então, aqui, ó. Se você quiser ver palestras sobre assuntos interessantes. Ficar mais inteligente. Parar de ficar vendo dancinha no TikTok. Que só vai emburrecer o seu cérebro. E enfiar alguma coisa que preste na sua cabeça. TED.com é extremamente... Aqui, ó. Anota aí. Anota aí. TED.com. Maravilhoso. E ainda assim, você vai aprender inglês. Então, dois exemplos de imersão. Vídeos no YouTube do seu interesse. Com áudio em inglês. Legenda em inglês. Palestras no TED.com. E, claro. Tem muitas outras. Podcasts e tudo mais. Só que esse aqui, ó. É o nível 3. E é uma escadinha. Tu não vai direto pro nível 3, meu amigo. Tu vai primeiro fazer o nível 1. Vai ficar uns meses no nível 1. Depois tu vai pro nível 2. Áudio facilitado. Depois tu vai pro nível 3. Né? Esses cursos aí que prometem fluência em 6 meses e 1 ano. Vão te botar aqui. Não é a fluência que tu vai pegar. Tem esses cursos aí. Ah, fica fluente em 6 meses. Você não vai ficar fluente. Você vai chegar, tipo, aqui. É isso que vai acontecer. Você vai chegar aqui. Você vai começar a conseguir ver os vídeos. Não é fluência, tá? Bom. Beleza. Mas tem mais. É até o nível 5. Vamos pro nível 4. Nível 4. E a gente vai até o 5. Nível 4. Nível 4 vai ser azulzinho. Nível 4. Né? Nível 4 é o seguinte. Filmes e seriados. Eu vou colocar aqui. É. Filmes e seriados em inglês. Com legendas em inglês. Tá? Por que que o filmes e seriados... Tá? Isso aqui você pode ver no Netflix. Na Amazon Prime. No Disney+. Em qualquer serviço de streaming aí, tá? Só aproveitando. Só aproveitando. Rapidinho. Antes de eu falar do nível 4. Tem 4.600 pessoas assistindo essa live ao vivo. E tem 1.700 likes. Galera. Dá uma ajuda pro nosso projeto. Tem 4.600 e 1.700 likes. Gasta. Se você tá curtindo. Gasta 3 segundos da sua vida. Abaixa pra baixo aí. Dá aquela rolada pra baixo. E aperta no like. Só isso. Vamos botar uns 4.000 likes aí, moçada. Tem 4.000 ao vivo. Vamos colocar uns 4.000 likes. Pelo menos uns 3.000. Dá o like aí. É só isso. Se você tá aprendendo. Como que você me recompensa hoje. Só o seu like. Só o seu like aí pro YouTube. Dá uma divulgada. Pra ficar mais bonito. Vamos lá. 2.000 likes. Tem que subir até uns 3.000 aí. A gente vai conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado aí a todo mundo que deu o like já. Se você não deu. Dá like aí. Agora. Eu sei que você não deu o like. Pô. Só faz assim ó. Ó. Beleza? Ou com o mouse né. Se tiver no computador. Nível 4. Filmes e seriados em inglês. Com legenda também em inglês. Por que que o filme e seriado é o nível 4. E o vídeo no YouTubão. É o nível 3. Né. Por que que o seriado é. Né. Quando a gente pega aqui o YouTube. Por que que o filme no Netflix ou seriado é mais difícil que esse vídeo aqui. Ou que essa palestra. Porque é. Simplesmente porque é. Filme e seriado. É. A linguagem usada em filmes e seriados é mais informal. É mais rápida. É mais. É tipo assim ó. Quando você vê um vídeo no YouTube. Ou uma palestra. O maluco do vídeo. Ele tá falando pra você. A pessoa tá fazendo vídeo falando com você. E normalmente o áudio. Tipo numa palestra. O áudio é mó bom. A palestra. Tudo em silêncio. O vídeo no YouTube. O YouTube não vai fazer um vídeo que é difícil de você ouvir e de entender. É mais claro. Tem menos background noise. Sabe o que que é background noise? Né. Background noise. É barulho de fundo. Tá ligado. Então vídeo no YouTube. Palestra. Em geral. É mais fácil que filme. Cara. Filme tem barulho. Os cara fala cochichando. Fala chiado. Fala rápido. Fala de uma maneira ultra mega informal. Dependendo do filme. Se for sei lá. No Texas. Os cara tem sotaque do Texas. Que é impossível de entender. Se for em Nova York. O cara tem sotaque de Nova York. O cara fala uma de gíria. Sei lá o que. Dependendo do filme. Se for um filme de ação. O cara tá falando. E de repente explode um prédio. Se for o filme do Batman. Você não entende nada. Porque ele fala. Né. Então tipo assim. Né. Eu lembro quando eu fui ver aquele filme. O Mad Max. Né. Mad Max. Muito bom. Mas cara. Eu comecei a ver o filme. Olhei pra minha esposa. E falei. Vé. Eu não tô entendendo nada. Eu sou pessoa de inglês. Tive que botar legenda. Por quê? Porque cara. No filme todo mundo falava igual o Batman. I'm Batman. Né. Tipo. Os cara falava pra dentro. Tinha explosão. Eram os cara nos carros. E aí o cara. Não sei o que. Não sei o que. Cara. Bizarro assim. Tipo. Tinha umas partes que não dava pra entender. Se é em legenda. Por quê? Porque filme e seriado. É um nível um pouco mais alto. Então. Se você foi ver. Um seriado no Netflix. Né. Você fez o cursinho de inglês do Dolly. Que falou que você ia ficar fluente em seis meses. E aí você fez seis meses. Se dedicou. Porque você gastou seu dinheiro. E falaram pra você que você ia ficar fluente em seis meses. E aí depois dos seis meses. Você foi no Netflix. Botou um filme. E não entendeu bosta nenhuma. Né. Ou entendeu. Tipo assim. Um pouquinho. Mas muito aquém do que você achava que você ia entender. Por quê? Porque entender filme e seriado sem legenda. É um nível alto. Vai levar uns anos pra isso acontecer. Não se iluda. Essa é a verdade. Né. Seis meses você vai tá aqui. Nível dois. Nível três. Vai ter que passar um bom tempo aqui no nível três. E claro. Tem alguns seriados que são mais. Mais fáceis de você entender. Né. Não é. Aí varia. Sei lá. Eu fui ver aquele seriado Billions. Super difícil de entender o linguajar. Mas vai ver um. Sei lá. Friends. Já é um pouco mais fácil. Já vai ver um Big Bang Theory. Não é todo mundo que entende não. Big Bang Theory. Os caras falam ali. Mas também não é tão difícil assim. Beleza. Então você tem que navegar. Navegar entre os níveis. Ok. E aí depois a gente tem o nível cinco. Último nível. Ha. Qual que é o último nível? Né. Qual que é o último nível? Último nível seria conteúdos sem legenda nenhuma, né? O nível cinco é o CNN ali que a gente colocou. Tá aqui ó. Tá aqui o nível cinco. Vamos lembrar dele. Cadê? Cadê? YouTubes. YouTubes. CNN. English. Olha aí ó. Pense em quando e pra... Meu Deus, velho. Propaganda. Vai, vai. Mais uma. Mais uma propaganda. Tá aqui o nível cinco ó. Nível cinco. Top Oil executives are facing US lawmakers answering questions about investments in Russia and the high gas prices here at home. And today they play... Esse é o nível cinco. Nível cinco é conteúdo sem legenda. Filme sem legenda, vídeo sem legenda, podcast, Joe Rogan, sei lá, Alex Friedman que eu gosto também, podcast, programa do Jimmy Fallon, sei lá o que, é conteúdo sem legenda. Esse é o nível cinco e o nível que você tem que almejar chegar. Só que esse nível aqui são alguns anos, velho. E quem falar pra você que chegou no nível cinco, quem falar pra você que em um ano, em seis meses... Não, aqui não é a Tiffany. Cadê? Perdi. Cadê? Vamos voltar. CNN. Volta pra mim, CNN. Quem falar pra você que começou a estudar inglês e seis meses depois... Cadê? Perdi a mulher da CNN, né? Vamos colocar outro aqui. Quem... Ah, vamos ver se não. Olha aí, ó. Quem falar pra vocês que começou hoje e daqui a sete meses... As well as Vladimir Putin's daughters. Susan, I'm curious what you think about these sanctions, obviously against major financial institutions... Ah, esse aqui não tava nem tão difícil. ...going even further than they have before, but against Vladimir Putin's two daughters. Quem falar pra você que veio isso aqui tranquilo em sete meses, né? Esse aqui eu diria que até não é tão difícil assim. O outro tava mais difícil, né? Tá mentindo, tá ligado? Demora. O negócio demora pra acontecer. Só qual que é a moral da história? A moral da história, né? É. E aí, claro, dá pra ter um nível seis, nível sete, entendeu? Só que a partir disso aqui você já tá entendendo muito bem. Não é nem muito necessário, mas aí só se você for muito bitolado, entendeu? Então qual que é a moral da história? Qual a moral da história? Qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história? A moral da história é... O grande segredo da fluência é a imersão. O estudo é apenas um... Na realidade eu vou mudar essa frase. Eu vou fazer ela melhor que essa. O grande segredo da fluência é a combinação do... Estudo... Não, deixa eu pensar se eu falar a combinação do... É, vou colocar. O grande segredo da fluência é... Não, eu vou mudar pro anterior. É melhor. O grande segredo da fluência... É, eu fiquei na dúvida. A melhor frase... Eu tô pensando aqui a maneira que eu quero colocar pra vocês. O grande segredo da fluência é a imersão. É a imersão porque dá pra ficar fluente sem estudar, só fazendo imersão. Embora vai demorar mais, né? O estudo é apenas um complemento. E aí tem uma segunda frase aqui pra vocês. Anota isso. Aqui você vai tirar print, colar na geladeira, né? Fez eu rabiscar o caderno. Me desculpa, Gabriel. Me desculpa. Né? Aí vamos colocar. O grande segredo da fluência é a imersão. O estudo é apenas um complemento, né? Para obter os melhores resultados no seu aprendizado, combine estudo mais imersão. É isso que eu queria dizer. O segredo é a imersão. O que não pode faltar é a imersão. Pode até faltar estudo, mas se não tiver imersão, jamais terá fluência. E se você quer ter os melhores resultados no seu aprendizado, ou seja, pra aprender da maneira mais eficiente possível, você tem que combinar, né? Para obter os melhores resultados no seu aprendizado, você tem que combinar estudo mais imersão. Se você combinar os dois, você vai voar. Não assim, não é que você vai aprender inglês em um ano, né? Mas você vai estar no caminho certo pra aprender inglês. Se você só... O grande erro de vocês é que vocês só estudam. O cara fala, eu tô estudando inglês há seis meses, todo dia. Tá, mas além de estudar, tu também faz imersão? Tu também consome conteúdos em inglês? Tá seguindo aqui esse passo a passo da imersão aqui? Tá vendo vídeo no YouTube? Todo dia você vê aí uns videozinhos no YouTube em inglês sobre o assunto que você gosta? Ah, não, não vejo. Eu só estudo. Cara, então você não vai ficar fluente, não. Tá? Você não vai ficar fluente, não. O lance é fritar a mente, tá? Pra aprender inglês. Não, não é fritar a mente, mas você tem que fazer as combinações. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Presta atenção. Pra finalizar, vamos encerrar a aula de hoje, que já são nove horas. Pra finalizar, pra finalizar. Presta atenção aí, presta atenção aí. Você aprendeu várias técnicas de estudo, certo? Você aprendeu várias técnicas de estudo aqui na nossa live. Segunda-feira você aprendeu texto com áudio. Terça-feira, ontem, você aprendeu mineração de sentenças. E hoje você aprendeu imersão. Sônia Maria colocou aqui no chat, no bate-papo, muito bem colocado. Sônia Maria, sem imersão não existe fluência. Agora a parada é como organizar... Como organizar meus estudos... Como organizar todas as técnicas? Como organizar todas as técnicas e criar um roteiro... Roteiro... Vamos colocar aqui uma rotina de estudos. Não é porque você aprendeu as técnicas, mas agora você tem que saber como... Como que você organiza todas as técnicas e cria uma rotina de estudos. E aí é o seguinte, tá? Três coisas aqui pra vocês. E é o que a gente vai... Eu vou colocar aqui, mas isso aqui é a prévia de amanhã. Amanhã, três coisas vão acontecer relacionadas com isso aqui. Na aula de amanhã, que é a última aula do projeto. Vamos lá. Primeira coisa que vai rolar, né? Na aula de amanhã, você vai receber, pra você baixar de graça, um roteiro completo de estudos. Então, a primeira coisa que vai acontecer é isso aqui, ó. Você vai receber amanhã. Amanhã eu vou disponibilizar o link pra todos vocês. De um roteiro completo de estudos de graça pra você baixar e aprender. No roteiro vai ter todas as técnicas. No roteiro vai ter assim. No primeiro mês você usa tal técnica. No segundo mês, tal técnica. Depois você para com essa técnica e começa com aquela outra técnica, tá? E assim por diante. Um PDFzão pra você baixar, tipo, um livro, tá ligado? Você pode ler no tablet, ler no celular, imprimir na sua casa. Roteirão de estudos. Foda pra vocês estudarem, tá? Eu também vou falar amanhã. Onde encontrar aulas e materiais. Materiais. Não vai caber, tem que diminuir aqui. Onde encontrar aulas e materiais gratuitos, né? Para estudar. Porque lembra? Tem que fazer a imersão, mas também tem que estudar. Então amanhã eu vou passar pra vocês, além do roteiro. Porque o roteiro é tipo assim. O roteiro é tipo mapa, tá ligado? É o mapa. É o mapa. Imagina que você vai subir uma montanha. Aí tem um mapa lá pra você seguir o caminho certo pra subir a montanha. Além do mapa, então vamos colocar, isso aqui é o mapa, isso aqui é o mapa. Mapa, né? É o mapa. Você tem que ter os equipamentos. Você não pode subir a montanha pelado, né? Não vai rolar, vai morrer de frio lá na montanha, nas neves. Você precisa dos equipamentos, precisa do material, precisa da aula. Então amanhã, além do mapa, é o mapa do tesouro, exatamente. É o mapa do tesouro. Além do mapa do tesouro, vou passar os equipamentos, né? Onde que eu faço aula de inglês de graça todo dia? Onde eu pego material de inglês de graça todo dia pra estudar? E além disso, isso aqui é tudo de graça. Vou passar também o não de graça. Tem o não de graça também. Pra quem quer gastar dinheiro, vou falar amanhã também sobre... Vou passar informações. Informações, né? Cadê? Meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Informações sobre o curso de inglês. Mário Vergara, que é o meu curso de inglês, meu ganha-pão. Sempre tem alguém que pergunta. Acho que hoje, não sei se teve, mas eu lembro que ontem teve. Mário, quando tem uma turma nova do seu curso de inglês, tá? Vai ter uma turma nova semana que vem. E por causa disso, eu vou falar amanhã também do curso de inglês Mário Vergara. Lembrando, isso aqui, curso de inglês Mário Vergara, é o meu curso pago. Custa dinheiro, tem que pagar. Não é de graça, ok? Por quê? Porque se eu fizer tudo de graça, como disse Clóvis de Barros, grande professor. Aprendi muito com ele. Eu faço parte da turma das pessoas que se não trabalhar, não come. Não paga a escola das crianças. Então, eu tenho o meu curso, que eu vendo. Mas assim, o curso, eu sempre falo que assim, o pessoal pergunta. Mário, qual que é a diferença desse evento, do roteiro, das aulas grátis, do material grátis para o seu curso? É igual a academia. Sabe a academia que você vai lá para ficar fortão ou para emagrecer? Você pode ir na academia de graça, na pracinha. Sabe a praça? Sabe quando você vai na praça e tem aqueles equipamentos que os velhos lá ficavam fazendo exercício lá? Pois é. Esse evento aqui é tipo a academia de graça da praça, tá ligado? É de graça, é de graça, tá ligado? Eu vou passar para você... Aí, assim, você pode ir na academia de graça, né? Você pode ir, sei lá, na Smart Fit ali, fazer a academia, que é bem baratinho, não é muito caro, né? Então, a Smart Fit... Só que aqui a Smart Fit é de graça também. Então, esse evento é de graça. O roteiro vai ser de graça. Aqui é tudo de graça, tá ligado? Graça menos o curso. O curso é tipo quando você paga o personal trainer, tá ligado? Você já faz academia, papapá, mas você quer dar um upgrade. Você quer uma coisa mais personal. Você quer uma coisa mais ali, só para você, que pegue na sua mãozinha, que diga... Ah, vem cá, senta aqui, eu limpo o banco da academia para você, bababá, né? Você não quer nem pensar. Você só quer que alguém te diga o que fazer e você vai seguir, né? Aí você paga o personal trainer. Mas é caro, é a mesma coisa. Você quer o personal trainer, aí vai no curso de inglês Maíro Vergara. Mas é caro, né? Ah, eu não quero, não quero. Eu quero de grátis, não tem problema. Vai ter o de grátis para você, para você, para você também, tá? Tem os dois, tem o personal trainer e tem o grátis, academia da praça. Então, amanhã vai ser tudo isso aqui. Então, galera, não faltem amanhã, hein? Não faltem amanhã, você vai receber o roteiro, você vai saber como ter aula de inglês grátis todo dia, como onde tem os materiais bons para você estudar. E além de tudo isso, vou fazer uma apresentação completa, mesmo que você não queira, só para você conhecer, uma apresentação completa sobre o curso de inglês Maíro Vergara, que é o curso mais top do mercado de curso online de inglês no Brasil. Um dos únicos que não promete fluência milagrosa em um ano, seis meses, não sei o que aqui não vendemos sonhos, aqui a gente vende que demora mesmo. A gente até vende menos, a gente até vende menos porque a gente decidiu que a gente não vai vender a promessa da fluência, né? Se ferramos, mas pelo menos dormimos com a cabeça tranquila. Beleza, moçada? Então, ó, muito obrigado a todos que compareceram na aula de hoje, muito obrigado mesmo, de coração. A gente se vê amanhã, oito da noite, não faltem. Muita gente falta na última aula, cara, vem na última aula para receber tudo aqui, conferir tudo, beleza? Vou colocar aqui, ó, amanhã, amanhã, não faltem, ok? Está aqui tudo que vai acontecer amanhã. Vou colocar as cores aqui para ficar, para a galera, para a galera conseguir ler melhor, assim, dar uma diferenciação visual, né? Tudo isso aqui vai ser amanhã, não faltem, beleza? Um grande abraço, moçada, muito obrigado a todos. A gente se vê amanhã, oito horas da noite ou na gravação, se você for ver a gravação, na última aula do projeto Agora Eu Aprendo Inglês. Um grande abraço, boa noite a todos e fui! A gente se vê amanhã, oito horas da noite ou na gravação, se você for ver a gravação, Same mind, same mind, where you going back tonight? I saw a fire in your bloodshot eyes Same mind, same mind, where you going back tonight? I saw a fire in your bloodshot eyes Same mind, same mind, where you going back tonight? I saw a fire in your bloodshot eyes Same mind, same mind, where you going back tonight? I saw a fire in your bloodshot eyes Bloodshot, bloodshot Pô galera, só antes de todo mundo ir embora, voltei! Pô galera, só antes de todo mundo ir embora, voltei! Eu vou deixar a live o nome da música, tá? Essa aqui ó, essa aqui ó, cadê? Aqui ó, I Saw Fire Original Mix I Saw Fire, tá? É essa tela aqui, agora sim, tchau! I Saw Fire In Your Bloodshot Eyes 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 I Saw Fire In Your Bloodshot Eyes